Se puderem, encostando a porta, por favor, está ótimo. Vamos lá, eu estou com uma mão e meia só hoje, mas vai dar certo. Vamos orar para dar início. Preciso agradecer a Deus por estar aqui hoje, além de ter machucado a mão essa noite, foi difícil, sua garganta estava bem ruim, mas graças a Deus estou melhor. Vamos orar, queridos. Pai querido, Deus de amor, nós te exaltamos, Deus. Nós nos alegramos na sua presença. Obrigado, Deus, pela porção já recebida, Deus, da tua boa palavra. Nós oramos, Deus, para que o Senhor fale um pouco mais conosco. Para que o Senhor derrame da tua graça sobre nós, Deus. Para que o Senhor me esconda, para que eu suma e a sua palavra, Deus, seja exaltada. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Beleza. Queridos, eu já quero começar pedindo aqui a ajuda de um voluntário, para a gente ser bem rápido. Vou pedir o Edmar, que está aqui rindo para mim, então ele quer participar. Edmar, coloque esses fones nos seus ouvidos, por favor. Nós vamos fazer aqui, pode ir, não, pode ficar aqui do meu ladinho. Deixa eu só fazer um teste aqui rapidinho para a gente, já que é uma aula sobre tecnologia. Calma aí. Só um minuto. Vamos lá. Tecnologia não pode deixar a gente na mão. Só conectar aqui o dispositivo. Está ouvindo alguma coisa aí? Está, não é? Beleza. Está aí uma propaganda. Beleza. Você está me ouvindo? Você ouve o que eu falo? Está te ouvindo e ouvindo aqui também. Não deveria. Então você fica mais longe de mim. Eu vou dar uma pausa. Agora pausou, não é? Queridos, nosso tema de hoje é Perdendo o Sentido das Coisas. Nossa aula número 12, seguindo aí no assunto Deus e a tecnologia. Eu vou começar com uma dinâmica para a gente entender um pouquinho sobre o que a gente está falando aqui. Possivelmente vocês lembram daquela brincadeira, não é? Que uma pessoa fica com um fone de ouvido e a gente oferece algumas coisas para ele sem ouvir. E aí ele diz sim ou não e vamos ver o que ele ganha. E a ideia é a gente fazer isso aqui hoje com o Edmar. Mas eu preciso que você não ouça, não é? Eu vou soltar de novo a música aqui. Você está me ouvindo? Você me ouve? Eu vou ter que falar fora do microfone então. Está me ouvindo? Tranquilo? Quando eu levantar a mãozinha você fala sim ou não, se você aceita ou não, está bom? Então vamos brincar lá com o Edmar. Edmar, tranquilo? Você aceita uma maleta de um milhão de reais? Mas você está ouvindo? Você está ouvindo? Está ouvindo? Só ouro? Você troca essa maleta por um cacho de banana? Troca? Esse cacho de banana, que deve ser de ouro, que você trocou, você trocaria ele por uma Ferrari? Não, 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 não. Mas para a gente fechar aqui a brincadeira, para a gente agilizar, você trocaria então o cacho de banana que você está com ele pela eternidade em Cristo Jesus Cristo? Sim! Vem cá, vem cá, você recebeu seu prêmio. Pode vir. Você ganhou a glória eterna em Cristo Jesus, meu irmão. Glória a Deus. Pode deixar o microfone. É. Você ia ficar com um cacho de banana. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela participação. Queridos, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Parece que muitas vezes a gente está com os ouvidos, os olhos, está cego, está sem ouvir, e a gente está tomando decisões aí frente à tecnologia. A grande investida que a tecnologia tem avançado aí para nós. E acaba que muitas vezes a gente toma decisões deixando coisas de muito mais valor. Toma aí que a música continua saindo. Então a gente muitas vezes acaba tomando uma decisão deixando coisas de muito mais valor, trocando por aquelas que têm menos valor. Aqui foi apenas uma brincadeira ilustrativa, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu queria agora contar com a participação de toda a igreja, para vocês também me ajudarem olhando para essas palavras. Vou dar só dez segundos, porque a ideia não é gastar muito tempo aqui. Vocês conseguem, diante dessas palavras, dessa oferta de palavras à frente de vocês, formar uma frase que faça sentido? Vamos lá, deixar o reloginho contando para vocês. Então, dez segundos aí, alguma frase que faça sentido? Para confundir um pouco vocês, e eu vou falando ao mesmo tempo. Mas vamos tentando montar a frase. Será que tem alguma verdade oculta? Será que eu estou tentando ludibriar vocês com alguma informação? Ou será que existem excesso de palavras que vêm contradizer ou vêm confundir? Talvez uma frase, uma verdade absoluta que está ali dentro? Então, já que vocês não conseguiram até então avançar, eu vou dar mais uma oportunidade mais à frente. Mas é interessante que existem dois escritores. Eles são escritores ingleses, ali mais ou menos do início do século XX. Um chamado George Orwell e o outro Huxley. Esses dois homens, o Huxley era até professor de Orwell, e eles tinham um debate muito nessa linha, quanto a essa questão de, será que com o avanço da humanidade vai chegar um ponto que nós vamos ser, a verdade vai ser oculta a nós? Será que o excesso de informações, e aí já pensando o Orwell, será que o excesso de informações vai fazer com que as pessoas acabem se perdendo diante daquilo que eles têm recebido de dados, seja na escola, seja no trabalho, em qualquer lugar que seja? Então, Orwell, ele ia muito nessa linha do temor quanto à verdade, ela tem um potencial de ser escondida com o avanço do tempo. Ele achava que os livros iam ser queimados, que os livros iam ser suprimidos de nós. Já Huxley, ele temia que o excesso de informações, ele pudesse nos reduzir a uma passividade, a um egoísmo, e a gente pudesse fechar. E aí vem a pergunta, quem será que estava certo? O Orwell ou Huxley? Por enquanto não respondo, vamos passar para algumas informações que vão nos ajudar a entender um pouquinho melhor sobre esse ponto. Aqui eu trago para vocês alguns números diante desse grande volume de informações, de dados que a gente tem recebido na nossa era digital. A gente tem hoje, só para vocês terem ideia, e esse aqui é um número por dia, por dia são gerados em todo o mundo 3.6 trilhões de palavras. 3.6 trilhões de palavras, convertendo essas palavras, colocando-as dentro de um livro, é como se a gente estivesse produzindo 36 milhões de livros. Isso tudo por meio de informações, de dados que são gerados através das nossas relações em redes sociais ou por e-mail. Então, tudo que a gente tem produzido de informação, olhando para um dia, é esse grande volume de dados que está sendo gerado. Para vocês terem noção dessa grandeza, da magnitude disso, quando a gente olha para a nossa Biblioteca Nacional aqui no Brasil, a nossa biblioteca tem um acervo de 10 milhões de livros. Por dia, voltando à comparação, por dia nós temos uma média de 36 milhões de livros gerados se nós convertermos os dados de e-mail, de redes sociais e colocássemos em livros. Olha a grandeza de informação que é gerada a cada dia. Mas a gente tem um número também bem interessante. Talvez algumas pessoas ouviram falar já em byte, em megabyte, em gigabyte, terabyte. Mas eu trago agora o zettabyte. O zettabyte é uma medida, diante dessa tamanha grandeza que a gente tem alcançado com o avanço do volume de informações, que a gente tem transpassado algumas barreiras. Então, para vocês terem noção, o zettabyte equivale a 44 trilhões de gigabytes. Isso é o que tem sido gerado de informação atualmente no mundo, dados que estão à disposição de todos nós, ou não, porque podem ter informações restritas. Mas, só fazendo uma comparação, quando a gente compra um celular, eu acho que o meu tem 128 giga de armazenamento. Nós estamos falando que o mundo hoje tem 44 trilhões de gigabytes. É muita informação. Mas aí, diante de toda essa informação, a gente percebe que algumas coisas, ou algumas nomenclaturas, ou algumas formas de a gente enxergar toda essa massa de dados, elas começam a nascer. E, diante de toda essa grandiosidade de dados que a gente tem recebido, está em volta de nós, a gente tem percebido um grande avanço dessa massa de dados. E aqui eu trago um gráfico comparativo. Do ano 1960 para hoje, a gente teve um crescimento de mais de um trilhão de vezes de informação de 1960 para hoje. Só que, com isso, a gente acaba entrando num cenário, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, num cenário de infodemia. A infodemia nada mais é que a junção de duas palavras, informação e epidemia, onde traz realmente uma grande epidemia de dados. São dados para todo lado, como a gente acabou de ver aqui, saindo pelo ladrão 4.4 zettabytes de informações no mundo. E a gente percebe que essa grande massa de dados, a gente passa a ser muito atropelado com informações de todos os lados, infelizmente, muitas vezes, informações falsas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão de fake news logo à frente. E a gente pode perceber que, durante a pandemia, isso foi algo, e também durante as eleições, isso foi algo muito claro para a gente. A gente percebendo e recebendo informações dizendo que, se tomasse água morna, água quente, e matava o coronavírus, se fizesse, sei lá, cada hora vinha uma ideia diferente para que pudesse matar o coronavírus, isso são informações falsas. E a gente acaba se deparando, muitas vezes, nessa impossibilidade de fazer um julgamento. Porque a gente olha para o lado e vê doutores debatendo também aquela fake news e em dúvida se aquilo é verdade ou não. Então, quanto mais nós, muitas vezes, leigos para algum assunto. Então, nós estamos diante de uma grande avalanche de dados, e isso tem nos trazido essa nova era de infodemia, de grande epidemia de dados. E essa grande epidemia acaba desencadeando na desinformação. Porque, se a gente recebe um avalanche de dados, se são informações em excesso, e muitas dessas informações são falsas, a gente fica em dúvida sobre o que é verdade e o que é mentira. É um tema tão complexo e é um tema tão preocupante que a OMS, a Academia de Letras, e todo o contexto político, eles se preocupam com isso. Porque eles sabem que essa grande massa de dados tem trazido problemas para a sociedade. E são necessárias ações para que isso seja corrigido. E daí a gente vê, como eu disse, a questão da fake news, que a notícia é falsa, ela como esse grande propulsor desse movimento que deixa a sociedade aflita, sem saber para qual lado a gente vai. Então, hoje é muito fácil a gente receber qualquer informação, qualquer pessoa editar. Quanto mais seja um texto, editar um folder, editar um vídeo, hoje em dia você coloca o rosto de qualquer pessoa no corpo de outra, com a fala dela e você pensa que é exatamente aquela pessoa. Então, hoje é muito fácil você enganar alguém. E a fake news tem avançado nesse sentido. Aqui eu trago um número do Twitter, que no Twitter, quando é lançada uma fake news, ela tem um potencial de propagação seis vezes maior do que a notícia verdadeira. Então, olha o grande potencial da mentira e a gente sabe que isso acontece. Então, a gente vê que a questão da... Quando a gente olha para as redes sociais, quando a gente olha para essas grandes empresas que se beneficiam dessa massa de dados, desse grande giro de informação, porque isso gera movimentação, isso gera engajamento, isso gera pessoas mais envolvidas na internet, isso acaba gerando mais negócio. Porque se tem mais gente acessando páginas, tem mais patrocinadores investindo, isso gera mais lucro. Então, a gente vê que o negócio das redes sociais é a informação massiva, é o dado sendo propagado. E eles não estão nem aí se é verdade ou se é mentira. O importante para eles é conhecer cada um de nós, para que eles saibam o que nos interessa, o que nos instiga. E, realmente, a massa de dados é o grande negócio das redes sociais. E eu trago aqui algumas informações. Eu até dei uma aula ano passado sobre a verdade de Deus, eu falei um pouco sobre isso. Então, eu trago aqui algumas informações que são importantes. Aqui são matérias, matérias que foram amplamente divulgadas, que mostram o tanto que as pessoas têm se apegado a notícias falsas. Aqui a gente vê um movimento, que é conhecido por muitos ou por todos, dos terraplanistas, aqueles que defendem que a terra realmente é plana. E existe um grande número de pessoas que acreditam que isso é verdade. No contexto aqui da pandemia, no ano passado, em 2020, 2021, a gente pôde perceber e ter acesso a algumas matérias, como essas duas que eu trago aqui embaixo, onde pessoas, centenas de pessoas morreram por tomar, muitas vezes, atitudes equivocadas quanto ao tratamento da COVID, por conta de fake news. A gente tem um caso aqui, a matéria divulgada pelo G1, fake news sobre o coronavírus gera tumulto no México. A mensagem dizia que prefeito envenenou a população. Então, tiveram várias informações nesse sentido. Teve informações, tem um gráfico aqui em cima, que é a seringa, 27% de informações era sobre conspiração da COVID, 14,8% alteração de DNA, fetos sendo abortados, 8,4%, a questão de perigos da ineficácia, não deixa de ser alguma verdade no começo, 24,5%, Bill Gates, foi o Bill Gates que inventou o coronavírus. Então, tinha uma série de informações que nos mostram o tanto que a fake news é devastadora. E aqui, por outro lado, a gente vê, em função desse movimento, de uma grande massa de dados que é mentirosa, acaba que existe um movimento contrário para combater aquilo. Se a gente antes tinha um caminho muito avançado por empresas que se especializavam a informar, a gente agora tem empresas se especializando a desmentir a informação falsa. E a gente vê aqui o CNJ fazendo esse trabalho, a gente vê um site, Boatos, que é até mais antigo, boatos.org, a gente vê o próprio G1, apesar que o G1 eu não acredito tanto, porque às vezes ele mesmo conta mentira. A gente vê o Ministério da Saúde desvendando algumas questões relacionadas à saúde, relacionadas ao Ministério da Saúde. Saúde sem fake news, isso aqui é uma página do GDF, da parte de saúde. Então, aqui a gente vê que existe um movimento em função de toda essa mentira que tem sido contada na internet. E a grande massa de dados, o grande movimento de informações que é gerado em nossa volta, acaba propiciando isso, porque a gente está em volta da verdade e a gente está em volta da mentira. Então, desde o momento em que o pecado entrou no mundo, isso já acontece. O que tem acontecido agora é o grande potencial, é a potencialização dessas informações que têm chegado até nós. Deixa eu só tomar água. Se, de um lado, a gente tem a grande massa de dados, e isso é um ponto preocupante que a gente deve tomar muito cuidado, existe, de outro lado, também um grande problema. E ele, se brincar, é até maior. Talvez alguns nunca tenham ouvido essa palavra, né? Eu vou ler daqui. Hiperpalatabilidade. Essa palavra quer dizer, ou quer se relacionar, ela é relacionada principalmente a alimentos que nos enchem os olhos e a boca. Então, ali vocês estão vendo uma imagem com batata, hambúrguer, pizza, donuts. Então, hiperpalatabilidade, ela está associada àquilo que o cheiro nos encanta, àquilo que o olhar nos encanta, àquilo que o gosto nos encanta. E o autor, ele vem fazer essa comparação com as informações que a gente tem recebido. E, muitas vezes, o que a gente recebe é como se fosse algo hiperpalatável, né? Como se fosse algo que enche os nossos olhos. Então, aqui a gente está falando de alimento, mas comparando com informação. E daí eu trago alguns exemplos para ficar mais claro. Imagina que a gente está em casa, ou seja qual for o lugar, e aí começa a chegar uma dessas informações hiperpalatáveis, né? Então, a primeira que eu coloquei ali foi um meme, um meme de futebol, zoando o Flamengo, né? Eu sou Vascaíno, então, eu botei isso aqui de propósito. Dizendo que é hora de dar tchau, né? Então, a gente recebe essas informações que, muitas vezes, a gente está fazendo uma coisa importante, e a gente se alegra, acha legal aquilo ali, começa a rir com aquilo ali. Aí chega uma outra informação, a gente está falando de memes, mas tem notícias, tem entretenimento, né? Tem umas meninas aqui que foram no show do Sandy Júnior, então, quando elas receberam ali aquela informação Sandy Júnior, tem vídeo, tem umas que eu sei que foram, que estão rindo aqui já. E aí elas se encantaram com aquilo, foram para o show, se enfeitaram e acharam muito legal. Esse vídeo eu acho muito engraçado, esses meninos dançando com cachorro, é muito legal. Esse vídeo aqui, então, a gente deve ter visto várias vezes. O Vasco, o Vasco, o Vasco faz gol direto, ganha vários títulos, a gente vê aqui mais um vídeo, o Vasco fazendo, na verdade, não, né? Então, quando chega um vídeo do Vasco, a gente tem que olhar, porque nunca acontece. Então, deixa eu olhar, porque é o Vasco, né? E outro, fofoca, né? Chegou uma fofoca, a vizinha fez isso, a amiga está fazendo não sei o quê, não sei o quê lá. E essas são informações hiperpalatáveis que chegam até nós, e a gente está, muitas vezes, fazendo coisas importantes e relevantes, e isso salta aos nossos olhos. Assim como se a gente estivesse comendo um pedaço de brócolis e alguém chega com a pizza quentinha, cheirosa, e daí a gente deixa o brócolis de lado. Então, é isso que acontece, queridos, quando a gente passa a dar atenção por essas notícias, que elas são notícias com informações desnutridas, né? A gente está falando aqui de desnutrição informacional, se isso existe. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com aquilo que chega até nós, e a gente para coisas importantes para dar atenção. E é muito fácil comprovar que isso é uma verdade na vida de nós, eu vou olhar para o contexto do Brasil. Quando a gente olha para o top 5 do YouTube, quais os maiores sites? Aqueles que têm mais seguidores, aqueles que têm mais visualizações. Olha a tragédia que é. Número 1, funk, Kondizila, 65 milhões de assinantes. Número 2, Felipe Neto, sem comentários, 43,2. Número 3, Whindersson Nunes, quem gosta de comédia, mas também não agrega. Talvez desses 5 aqui, o melhorzinho, né? É o site Você Sabia, de curiosidades, eu até vejo, tem umas coisas interessantes. Número 6, de novo, funk. De 1 a 5, é difícil a gente apertar o que salva aqui. E isso é o que o Brasil está vendo. Isso é o que o nosso país está vendo. Isso é o que tem enchido os olhos, né? Essa é a informação hiperpalatável que tem nutrido o coração e a mente das pessoas. É isso que eles querem ver. Aí, quando a gente compara com outra ferramenta, o Twitter, o Twitter tem uma forma de medir, eles chamam de Trend Topics, que são os mais vistos, os mais falados naquela última hora, naquele dia. E daqui eu trago algumas informações, talvez não está dando para ler, mas vai de 1 a 10. O número 1 e o número 2 é relacionado a uma banda da Coreia do Sul, que eu nunca ouvi falar. Número 3, Anitta. Vamos pular. Número 4, Dia de Fúria. 5, Zé Neto. Não sei nem quem é. 6, FGTS. Beleza. Mas quando a gente vai de 1 a 10, a gente não acha Cristo em lugar nenhum aqui. Meu Deus, se Cristo disse que a gente faria coisas maiores, e eu vejo, e eu acredito que a internet deve nos proporcionar isso, porque esse Cristo como homem, ele pregava e falava da palavra de Deus ali na redondeza onde ele podia caminhar, mas nós temos acesso ao mundo inteiro por meio da tecnologia. E olha só de 1 a 10 o que eles estão falando por aí. Não fala de Deus, não fala de Cristo. Isso é muito claro quando a gente olha que as pessoas estão muito mais preocupadas em aparecer do que em trazer Cristo para o centro. E a gente vê aqui algumas imagens, uma mulher fazendo pose ali no meio de crianças da África, possivelmente para dizer que, ah, fui lá, eu cuidei dos carentes, daqueles que precisam. A gente tem um homem aqui vendo um acidente, o cara todo espropicado lá no chão e ele batendo selfie. Não sei nem o que ele ia dizer depois dessa selfie, já que ele está saindo. E a gente vê aqui uma menina, como se fosse tirando uma máscara. E a gente percebe que a internet tem feito isso conosco. Ela tem nos trazido essa grande visão de pessoas falsas, mascaradas, hipócritas. E eu trago aqui essa imagem que vai deixar muito claro. Talvez vocês já tenham percebido isso. Uma pessoa que está despercebida e você vai bater uma foto dela e ela chega e pega assustada, mas quando você avisa que vai tirar a foto, por mais que ela estivesse triste, ela vai arrumar um melhor sorriso para sair bonita, porque aquela foto vai aparecer para alguém. Então é mais ou menos desse jeito. É como se a pessoa está desprevenida, não bate agora não. E aí, agora sim. Então a gente percebe que as pessoas estão muito preocupadas com essa questão de o que vai para fora. Não é a questão do coração, é o que está indo para fora. E a gente vê que essa forma da gente agir, ela acaba trazendo um conceito que a gente chama de comunicação fática. Que é uma comunicação regada a informações inúteis. É uma comunicação que a gente faz aquilo apenas para mostrar que a gente está conectado com alguém. A gente não está nem preocupado, muitas vezes, com as pessoas. Então a gente percebe que a tecnologia, as redes sociais, elas têm feito milhares e milhões de pessoas falsas, hipócritas, que têm vendido do outro lado do vídeo uma pessoa que não existe, uma felicidade que não existe. Têm vendido uma imagem que não existe porque ela está muito direcionada por aquilo que o mundo vende. Pela beleza que o mundo diz que é a verdade, ou pelas verdades que o mundo diz, diante das suas fake news, que é a verdade. Então a gente vê que nós precisamos olhar para tudo que está à nossa volta, essa grande massa de informações, e parar para pensar. O que a gente extrai de bom de tudo isso? Se nós temos acesso a tanta informação, Deus tem nos permitido essa inteligência e a possibilidade de pensarmos, de modo que a gente olhe para a massa de dados de um lado verdadeiro e outro falsa, e a gente possa realmente saber o caminho que a gente deve escolher. E daí eu volto respondendo à pergunta que foi feita lá atrás, quem é que estava certo? O George Orwell, que dizia que, na visão dele, os livros iam ser escondidos? A gente já perdeu acesso à informação? Ou o Huxley, que diz, não, nós vamos continuar tendo acesso à informação, mas a gente vai ter tanto acesso que nós vamos se tornar pessoas vazias, pessoas fechadas em seus mundos? E aí, quem estava certo? Huxley, né? É o que a gente está dizendo, a gente acabou de falar sobre essa grande massa de dados. A gente acabou de falar que esse grande volume de dados tem feito pessoas como as que nós acabamos de dizer. Então, os livros, eles estão sendo marginalizados pela torrente de dados. Então, muita gente acaba deixando de ler um bom livro para acessar informações das suas redes sociais. Então, esse excesso de informação, como eu disse, ele propicia essa visão, essa atitude meio passivista, egoísta. O mundo é olhado apenas para mim, para dentro de mim, eu no centro e Cristo fora dele. E a gente percebe que realmente é algo que a gente está vivenciando nesse tempo. Há uma busca constante, há uma busca contínua por novidades, por informações. As pessoas não querem ficar de fora. E daí eu vou trazer para vocês aqui, eu não vou soltar o próximo slide ainda não, para ver quem lembra disso aqui, desse som. Vamos ver se vai sair aqui. Calma aí. Quem lembra desse som? O que quer dizer isso aqui? Não, mas plantão, plantão da Globo, né? Exatamente, plantão da Globo. Quando a gente ouvia essa musiquinha, rapaz, a mãe parava de bater no menino, o cachorro parava de correr atrás do gato, o bandido parava de roubar. Rapaz, era algo grandioso, que todo mundo parava para saber o que a Globo vai falar. E praticamente 100% das vezes era notícia ruim, mas a gente parava para ouvir. Só que com o avanço da tecnologia, o que aconteceu? A gente continuou curioso. Só que diante dessa grande massa de dados, de informações, a gente agora é curioso para vários plantões durante o nosso dia. Então, parece que cada vez que o celular vibra, cada vez que toca, é um plantão que está acontecendo. É a gente parando o que a gente está fazendo para falar opa, tem notícia importante, entre aspas, né? E aí eu vou trazer para vocês aqui algo bem interessante, uma simulação como se fosse algum de nós, com seu celular aberto, e essas mensagens acontecendo, esses plantões acontecendo durante o dia. Então, olha só, vamos fazer uma simulação aqui. Eu vou tentar fazer um pouco de ser um ator aqui para vocês. Então, imagina que a pessoa está lá interagindo e acabou de chegar a mensagem. É só beber uma água antes disso. E aí chegou a primeira mensagem. Joana ficou noiva. Aí a menina, nossa! Como é que ela ficou noiva? Não tinha nem namorado. Ninguém queria ela. Mas eu vou postar uma carinha aqui feliz, né? Para dizer que eu gostei da boa notícia. Que bom que ela ficou noiva. Aí chegou outra mensagem. Nisso ela está interagindo e estão chegando mensagens. Como emagrecer em dez dias? Aí eu falei, eita! Eu acho que isso aí é verdade. Dez dias eu estou precisando. Realmente alguns quilinhos a mais. Aí vai lá e vou dar meu joinha. Aí chegou outra mensagem. Empréstimo com taxa de 1%. Olha a oportunidade de quitar as dívidas. Só que, ao mesmo tempo, chegou a mensagem do chefe. Preciso de um relatório para agora. Ali, caramba, e agora? Então ela vai colocando ali suas interações nos vídeos. Só que quando ela começa a fazer o relatório, Chega outra mensagem. É o novo vídeo do menino dançando com o cachorro. Aí você fala, caramba, já conhecia aquele primeiro vídeo. Deve ser legal o segundo. Só que, ao mesmo tempo, chegou uma outra mensagem. João, seu amigo, acabou de falecer. E aí você fala, eu sei qual emoji eu vou usar. Vou botar aquela mãozinha dizendo que eu estou orando. E aí é assim que as pessoas têm agido. As pessoas, diante dessa gama de informações, de notícias, Vocês veem aqui que a maioria é bobagem. Algumas importantes, outras extremamente importantes. E as pessoas têm sido atropeladas por essa grande massa de informações. E o coração tem esfriado. E daí eu faço uma pergunta para vocês. Todo mundo conhece aqui a história do bom samaritano. A história diz que passou o levita, passou o sacerdote e passaram longe do enfermo. Até que o bom samaritano, ele dá uma atenção. Quando a gente olha para esse exemplo, onde nós temos recebido diversas notícias, E tem hora que chega uma que é extremamente relevante. E a gente não dá atenção. A gente simplesmente dá um joinha, manda uma mãozinha, dizendo que está orando. E, na verdade, muitas vezes nem orou. Será que nós não estamos sendo como aquele levita? Como aquele sacerdote? Muito preocupados consigo mesmo? Acaba deixando de lado o que é importante? Será que nós estamos sendo bons samaritanos como deveria? E aí fica essa reflexão. Porque a nossa necessidade de busca pela novidade, E a gente vê que a gente tanto tem esse movimento De pegar no celular toda hora que ele vibra, que ele toca, Como muitas vezes ele nem tocou e nem vibrou. E a gente pensa, será que eu perdi alguma coisa? A gente morre de medo de ficar para trás. Será que alguém está sabendo uma informação antes de mim? E é isso que a tecnologia tem feito. E hoje eu estou batendo muito do lado negativo. A gente tem falado da neutralidade, A gente tem falado do ponto positivo e negativo da tecnologia. Mas eu tenho isolado essa questão aqui da informação massiva, Da hiperpalatabilidade, Da questão da informação que enche os nossos olhos. E daí a internet nos movimenta, nos usa, Muito nesse sentido de acabou de acontecer. A gente precisa saber o que acabou de acontecer Ou ficar atento pelo que vai acontecer. Então, a gente se torna muito imediatista Com essas informações que estão à nossa volta. Então, diante de tudo isso, queridos, Eu trago aqui uma frase bem interessante Que o autor, o Tony Henke, Quem escreveu o livro que a gente está usando como referência, Ele traz falando um pouco sobre isso. Eu vou passar a ler aqui, talvez não está tão... Está legível, né? Mas diz assim, Cada nova manhã da mídia que rapidamente se transforma em cada novo momento É uma contradição clara da oferta da graça. Ela serve mais para consertar nossa percepção sobre o agora momentâneo, Impedindo a retrospecção, desencorajando a deliberação E mantendo-nos afastados em um mundo presente Desculpa, é para ver se vocês estão prestando atenção Fascinados em um mundo presente Supersticioso Que de forma similar ao inferno Perdeu o seu futuro E perdeu o seu passado O que ele está dizendo aqui É que a velocidade Das informações, ela é tão grande Ela é tão grande Que se a gente costuma olhar uma referência De uma novidade a cada dia, a cada manhã Ele está dizendo, olha A internet não é assim A cada segundo, a cada momento Então a gente tem que tomar muito cuidado Para a gente não ficar tão preso Na novidade Na busca por novidade hiperpalatável Deixando o que é importante de lado Porque a gente está escondendo Ocultando Ou diminuindo a graça de Deus na nossa vida A gente está olhando para o que é menos importante E aquilo que é mais importante A gente está deixando de lado A gente está descuidando Então se o nosso problema É o excesso de informações Ou essa hiperpalatabilidade do conteúdo Nós precisamos estar atentos Para não sermos três tipos De pessoas que podem acontecer Diante de tudo isso O primeiro tipo É o passivo Então a gente tem que tomar muito cuidado Para diante de toda essa oferta de dados E dados que na maioria das vezes São inúteis A gente tem que tomar Uma postura diferente do passivo Daquele que não faz nada Daquele que acha que está tudo bem Daquele que fala o seguinte Ah, se tem gente que consome Tudo bem Mas eu não consumo essa informação E ele não se movimenta Para fazer o contrário Para inverter a ordem Do Trend Topics do Twitter Ou para inverter a ordem Do Top 5 ali do YouTube Mas ele apenas fica na dele E a gente tem que tomar cuidado Para isso Mas a gente tem que tomar cuidado Também para não ser narcisista Para a gente não olhar Para o próprio umbigo Achando que Se a nossa intenção O nosso desejo Aquilo que a gente gosta Está sendo agradável Está nutrindo o nosso ego Isso está legal Então está bom Deixa assim Tem coisa que eu gosto Que eu estou vendo Então não mexe comigo Mas tem também Aquele terceiro grupo Que é o nilista Eu confesso que eu nem conhecia Essa palavra Mas é aquela pessoa Que é despregada de crenças É despregada de fé É despregada de coisas Que são valores para nós E ele acaba achando que Não se preocupa com isso não Deixa a massa de dados Quem quer consumir isso Consome Quem não quer não consome E aí ele tira Deus Mais uma vez do centro Acaba que todas essas posturas Elas acabam tirando O Deus do centro E a gente ver que Se a gente age dessa forma A gente está perdendo O grande presente Que Deus já nos deu Que é a sua graça E a gente lê E eu convido os irmãos Quem puder abrir suas bíblias Em Lamentações 3 22 e 23 Um texto bem conhecido E a gente vai perceber Que a gente não deve ser passivo Individualista Descrente Mas sim reconhecer A dependência de Deus Confiando nas misericórdias E na fidelidade Que nos sustenta Vamos ler todos juntos Quem tiver com o texto Vou pedir para vocês lerem Lamentações 3 22 e 23 Vamos lá Vamos seguir a contagem da Mari aqui Para dar certo Vamos lá Um, dois, três A gente viu agora há pouco O texto que o autor escreveu Dizendo que a velocidade Das redes sociais Ela é muito maior Do que a viração de um dia Cada segundo tem novidade Mas aí um outro teólogo Que é citado no livro O Donovan Ele diz assim É pela manhã Que olhamos para trás Para o passado De forma inteligente E para frente Para o futuro Com esperança Quando a gente vê Essa grande massa de dados Nos atropelando São tantas informações online Tantas informações do agora Do hoje Que a gente não tem condições Não tem tempo De olhar para trás Para aquilo que a gente era Para aquilo que a gente tem feito de errado Para corrigir Nem a gente tem condições De olhar para o futuro Para a esperança que Deus nos dá Para saber onde a gente quer estar Então a gente fica preso muito Nesse presente Naquilo que é imediato Naquilo que representa o hoje O agora E é isso que a tecnologia Tem feito conosco Ela tem nos tirado do foco De olhar para o passado Sendo grato a Deus Por tudo que ele fez Para o seu povo E quem não olha para o passado Ele também não sabe Que Cristo agiu em favor dele Mas ele também não olha Para o futuro E ele não se preocupa Para onde ele vai Não faz diferença Ele está preocupado Em receber novidade Em alimentar o próprio ego Ele está preocupado Em se encher Em estar no centro E daí eu convido os irmãos Para ler mais um texto comigo Peço para abrir agora Provérbios 15 e 30 E a gente vai se deleitar Um pouco mais Naquilo que Deus Nos apresenta Quando estamos na presença dele Um pouco mais um texto 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 Calma que eu engasguei Vocês podem ler por favor Vamos lá, vou tentar Nossa, passou no buraco errado Eu vou ler aqui de novo O Senhor está longe dos ímpios Mas a oração dos justos escutará A luz dos olhos alegra o coração A boa notícia fortalece os ossos Os ouvidos que atendem a repreensão da vida Farão a sua morada no meio dos sábios Essa deve ser a nossa oração E a gente sabe que Deus ouve Nós já temos a boa notícia É Cristo A gente precisa se arrepender daquilo que a gente tem feito de errado Deixando os pecados para trás Esses pecados já foram vencidos e cancelados Mas cabe a gente se arrepender dia a dia Porque agindo assim A gente passa a habitar no meio dos sábios Os sábios são todos aqueles que conhecem a palavra de Deus Aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador Aqueles que preferem deixar os memes As notícias, as fofocas inúteis De lado E focar na palavra de Deus Na presença de Deus Nesse sentido Eu passo aqui a trazer três lições Do rei Salomão E aí quem puder abrir também ali o texto de Eclesiastes 12 11 a 14 Salomão, diante desses versos Ele apresenta três lições que o autor também aborda no livro Que mostram como nós devemos avançar diante dessa grande massa de dados Desse grande volume de informações Que não tem nutrientes Que não agregam Que não somam Eu convido os irmãos para que possam ler em uma só voz Por favor, Eclesiastes 12, 11 a 14 E mulheres bem fixadas As sentenças corrigidas Dadas pelo mundo do pastor É verdade, filho meu Acalhento Não há ninguém que há a fazer vídeos E muitos escutarem E falam da carne De tudo o que se tem ouvido Assuma é Venha a Deus E guarda os seus mandamentos Porque isso é o rever de todo homem Porque Deus Há de trazer a juízo Todas as vozes Até as que estão escondidas Quer sejam boas Quer sejam más A gente vai fatiar Em três partes Esse texto Passando por cada lição Que a gente aprende A primeira lição Que a gente aprende é Identifique E estime a sabedoria Então só para Entender o ponto Que a gente vai tratar A gente está falando De excesso de informações De informações Que não agregam De desinformação E o que a gente precisa considerar? Qual lição que a gente precisa considerar Para que a gente aja diferente De tudo isso? Então a primeira lição É identifique E estime A sabedoria E aí se vocês Conseguirem ler daí Eu peço que leiam O versículo que está na tela Por favor Que é parte do que acabaram de ler Primeira lição Identifique E estime a sabedoria Eu passo a destacar Com base nesse verso Três pontos Todos nós sabemos Como os bereanos agiam Atos 17,11 Lá dizia O povo de Bereia Tinha um espírito Mais aberto Que o de Tessalônica Ouvindo de boa mente A mensagem Examinando dia após dia As escrituras Para ver Se o que Paulo e Silas Diziam era exato A gente tem que Ter essa prática Constante Não só Naquilo que a gente Ouve dentro da igreja Mas tudo que a gente Ouve fora também A gente não pode Sair acreditando Em qualquer coisa A gente precisa Se apegar Na verdade Se a gente Não tem certeza Que aquilo é verdade Que a gente pesquise mais Que a gente não passe Aquilo Que a gente não Confia Então se a gente Fizer isso A gente começa A transformar o mundo Com atitudes Que parecem pequenas Mas que acabam Fazendo com que Essa grande massa De notícias falsas De fake news Elas deixem de acontecer Então o primeiro ponto Que eu destaco aqui Que a gente haja Como os bereanos Seja em qualquer área Da nossa vida Que a verdade Ela esteja Sempre em nós Para que assim A gente possa então Nos nutrir De informações Saudáveis E não informações Hiperpalatáveis Que apenas Enchem os nossos olhos Que nos motivam Que nos instigam Para aquilo Mas que a gente Se apegue Naquela informação Saudável Que eu trago fortemente A palavra de Deus Que é a que nos enche Que nos alegra Aquela que tem vida Aquela que nos direciona Para o grande caminho Da eternidade Com Cristo Jesus Mas nós precisamos Também Estimar essa palavra Nós precisamos Ter zelo Com a palavra de Deus Nós precisamos Amá-la Nós precisamos Compartilhá-la Isso foi bem dito Hoje pelo pastor Fábio Nós precisamos Encher a boca Quando a gente For transmitir Isso para alguém É algo Precioso demais Para nós Então nós precisamos Ter essa grande Atitude Identificando Guardando E estimando E essa é a primeira lição Que a gente precisa ter Porque fazendo isso A gente começa A se blindar Quando eu dei A aula sobre a verdade Eu até trouxe um exemplo Que eu já falei Em outras vezes Quando um bancário Ele Ele precisa reconhecer Se uma nota É verdadeira ou falsa Ele não se especializa Nas deficiências Da nota falsa Nas características Do que é falso Ele se especializa Naquilo que é verdadeiro Na nota verdadeira Porque qualquer coisa Que estiver diferente Do verdadeiro É falso Então da mesma forma É a palavra de Deus Que a gente Possa Entrar de cabeça Na palavra A ponto de conhecer Plenamente Amplamente A palavra de Deus De modo que tudo Que chegar diferente Daquilo ali A gente saiba dizer Não Isso não é verdade Mas vamos seguindo Que tocou o sinal A segunda lição É tenha temor a Deus E mais uma vez Eu peço Que possam ler Esse trecho Por favor Tenha temor A Deus Provérbios 9 e 10 Diz assim O temor do Senhor É o princípio Da sabedoria O conhecimento Do santo A prudência Temor Precisamos ter temor A Deus E como que a gente Tem temor Diante de tudo O que está sendo falado A gente tem temor Quando a gente Prioriza O que é de Deus E desprioriza O que é do mundo Inútil Mas quando a gente Inverte os valores Priorizando o que é do mundo E despriorizando O que é de Deus Será que nós estamos Temendo verdadeiramente Ao nosso Deus A Cristo que morreu Na cruz Em favor de nós Será que está valendo a pena A obra de Cristo Diante das nossas atitudes Que temamos a Deus Como é devido Mas não só temamos Mas que sejamos Obedientes A palavra de Deus Que possamos obedecer Aquilo que Deus Exige de nós Que possamos obedecer E cumprir o íde de Deus Não só nos nutrindo Mas levando também O Evangelho Temendo Obedecendo Mas praticando Então o pastor Fábio Tem falado isso Diversas vezes Quantos de nós Tem enchido a cabeça De informação E ela não sai daqui de dentro A gente não prega A gente não fala A gente não leva Cristo para fora De que adianta Esse conteúdo Morto Se ele não sai Se ele não edifica Se ele não desce Para o coração Ele está morto Então que possa descer Da cabeça Do intelecto Para o coração E isso se tornar Em prática Que isso faça parte Da nossa vida Das nossas atitudes Mas eu trago então A terceira lição Eu peço mais uma vez Os irmãos que possam ler Esse trechinho Deus é 100% santo No céu não entra pecado Se ali não entra pecado A gente precisa Desde agora Saber que O pecado Ele não tem que ser Algo Relevante Na nossa vida Ele não deve fazer Parte da nossa vida A gente sabe Que nada está oculto A Deus Se Deus julgará A todos Ele julgará Comparando Aquilo que ele Entende Aquilo que ele é De verdadeiro De santo De palavra de verdade Então a gente precisa Queridos Olhando para Esse grande Papel de Deus Na história Como nosso Maravilhoso juiz A gente tem que se preocupar Já desde agora Sabendo que A santidade Ela deve fazer parte Dia a dia Da nossa vida E se a gente tem Se alimentado Com coisas Que confrontam A santidade de Deus É momento De a gente virar Essa chave A Mari falou muito bem Na última aula Sobre a questão Dos vícios Aquilo que tem Enchido os nossos olhos Nos afastar de Deus Então a gente tem Que tomar cuidado Com isso Mas daí A gente percebe Que se Deus Ele julgará o mundo A gente tem advogado E a gente tendo advogado A gente sabe Que Cristo Ele nos Possibilita A liberdade Que nós precisamos Diante desse mundo Muitas pessoas Acreditam que Ter liberdade É fazer qualquer coisa Que quer no mundo Mas nós que cremos Em Cristo Ter liberdade Em Cristo É você fazer Qualquer coisa Que agrade a Cristo Então que a gente Tenha a liberdade Por exemplo De bloquear Uma pessoa Que só manda Mensagem pra gente Que não edifica Que afronta O nome de Deus Que a gente tenha A liberdade De chegar Uma mensagem Pra nós E aquele texto Não nos agrada Ou uma foto Que não nos agrada E a gente deleta Que a gente tenha A liberdade Até mesmo De desligar o celular Quando vê que ele está Incomodando Quando ele está Sendo inútil A gente sabe que ele é útil Mas tem hora que ele é inútil Que a gente saiba Desligar Que a gente Desinstale aplicativos Que tem nos tirado Da presença de Deus Que a gente Foque naquilo Que é santo Que a gente Foque naquilo Que edifica A tecnologia Ela tem o seu lado Bom Mas tem que saber Ser usado Então que a gente Possa agir assim Pra que a gente Tenha regozijo Na presença de Deus Na palavra de Deus Naquilo que é bom Naquilo que edifica Então queridos Diante dessas três lições Identifique Estime a sabedoria Tema a Deus Exercite A sabedoria Em Cristo Jesus A gente vai perceber Que é fundamental Que a gente saiba Usar a tecnologia Com sabedoria Que é o que eu estou Dizendo aqui agora E tem um texto Que é extremamente rico O autor ele cita No livro E eu convido os irmãos Eu vou colocar na tela Ver se dá pra enxergar Tá um pouco ruim Mas quem quiser Abrir em Jó 28 Eu vou lendo aqui E vocês acompanhem Comigo por favor A gente vai perceber Que Jó falava De tecnologia E a gente vai perceber Que essa tecnologia Ela já tinha alguns alertas Pra nossa vida Então Jó 28 Eu vou ler essa primeira parte Depois eu leio o restante Então diz assim Existem minas de prata Fogo Das suas rochas Saem safiras E seu pó Contém pepitas de ouro Nenhuma ave De rapina Conhece aquele caminho Oculto E os olhos De nenhum falcão O viram Os animais altivos Não põem os pés nele E nenhum leão Ronda por ali As mãos dos homens Atacam A pederneira E transtornam As raízes Das montanhas Fazem túneis Através da rocha e os seus olhos enxergam todo o tesouro dali. Eles vasculham e nascem dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Olha o tanto de avanço tecnológico que Jó cita aqui nesse texto. O homem realmente se movimentando diante daquilo que Deus deixou na criação e ele passando a transformar aquilo que Deus deu por meio da sua sabedoria e da inteligência. Mas aí vem a outra parte que nos traz uma grande advertência sobre isso. Diz assim, Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entretenimento ou entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria? Ela não se encontra na terra dos viventes? O abismo diz, em mim não está. O mar diz, não está comigo. Não pode ser comprada, mesmo com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada, nem com o ouro puro de ofir, nem com o precioso ônix ou com safiras. O ouro e o cristal não se comparam com ela e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compara a sabedoria nem com o ouro puro. Segunda parte. De onde vem, então, a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está dos olhos de toda criatura viva. Até das aves dos céus. A destruição e a morte dizem. Aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho. Só ele sabe onde ela habita. Pois ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando ele determinou a sua força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade provejante, ele olhou para a sabedoria e a avaliou. Confirmou-a e a pôs à prova. Disse, então, o homem, no temor do Senhor está a sabedoria e evitar o mal é temer o entendimento. Queridos, não pense que ser sábio é você conhecer em plenitude o que a tecnologia nos oferta. A palavra de Deus é clara. A gente não tem capacidade de cavar no buraco mais fundo, de ir no oceano mais profundo, de saltar do lugar mais alto para achar essa sabedoria que ela cabe ao nosso Deus que a tem de forma plena. Não adianta a gente querer depositar todas as nossas fichas em buscar novidades por meio da tecnologia, achando que é ela quem nos nutre daquilo que é bom, daquilo que enche, daquilo que é sábio. Por que não? A grande sabedoria está em Deus. Está no nosso próprio Deus. E é nisso que a gente tem que se apegar. E é nessa sabedoria que a gente tem que se apegar. E quando a gente se apega naquilo que edifica, naquilo que engrandece, quando a gente coloca os nossos olhos em Cristo, a gente deixa de lado aquilo que ofusca a nossa visão do centro e a gente passa a enxergar melhor. E eu convido vocês mais uma vez para olhar para essa série de palavras e perguntar se vocês conseguiram montar alguma frase? Como já está acabando o tempo, eu vou ajudar mais um pouquinho. Se a gente isolar, aqui não dá para ver muito, mas eu destaquei algumas de vermelho e outras de preto, que era para isolar aquilo que não edifica, para facilitar realmente o nosso alvo. Mas e se eu ajudar mais um pouquinho, tirando aquilo que não engrandece, aquilo que não edifica, será que facilita a gente enxergar? Mas se a gente isolar mais ainda, o texto diz, desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste. Quando a gente deixa de lado o que desagrada a Deus, o que é apegado no mundo, a gente passa a olhar para a cruz, a gente passa a olhar para o centro e os nossos olhos não são enganados das verdades de Deus. E eu vou convidar vocês para a gente fechar essa aula hoje, é o último slide. Diante de tudo isso que a gente ouviu, diante do grande benefício que a tecnologia ela tem sim, eu gostaria de convidar cada um de vocês para agora, usar dois minutos, diante daquilo que o pastor acabou de falar, que nós temos esse papel de cumprir o ir de Cristo, para que a gente seja intencional usando a tecnologia de forma positiva. Então pense agora rapidamente em alguém que talvez você tenha muito tempo que não fala ou não fala de Cristo, manda uma mensagem para ele, ou alguém que você saiu emburrado de casa e não falou com ele, diz que você ama, manda uma mensagem para alguém que é seu amigo e faz, sei lá, um ano, dois anos na pandemia que ele não te visitou e você ficou chateado com ele, seja intencional. Então vamos gastar esses dois minutos, eu vou parar aqui para a gente ir, eu vou fazer isso também. Então peguem seus celulares, por favor, vamos ser práticos, porque a gente tem ouvido aqui muita teoria, isso não vai valer nada se a gente não se movimentar. Então vamos ser intencionais, queridos. Eu vou também mandar a minha mensagem, eu convido vocês para que usem esse tempo para isso, e depois eu convido o pastor Fábio para a gente orar e encerrar. Quem quiser mandar esse versículo também, fique à vontade. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que tu assais. por favor. E aí E aí Eu tenho certeza que Deus nos surpreenderá com essas mensagens que a gente está mandando. Ele vai nos surpreender para mostrar para a gente que isso faz, sim, diferença. Vamos ficar em pé, queridos? Deus bendito, aqui neste lugar, nesta casa de oração, tem gotejado a tua doutrina. O Senhor Deus tanto tem nos confortado, tem nos exortado, tem nos confrontado, tem nos instruído, Senhor, de como viver na nossa geração, de como glorificar o teu nome, de como utilizar bem as coisas, os recursos, os meios que tens nos concedido, especialmente nessa esfera da comunicação. Que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos ajude a desviar os nossos olhos daquelas coisas que são inúteis, daquelas coisas que nada cooperam, daquelas coisas que são inúteis, ó Deus, cascalhos que adentram a mente e o coração e que nos atrapalham no nosso crescimento. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a nos desvencilhar dessas coisas para andarmos na tua presença em novidade de vida. Abençoe os meus irmãos, minhas irmãs e obrigado, Senhor Deus, nesta manhã por usar o presbítero Everson, trazendo essas instruções, desafiando o nosso coração por meio das verdades bíblicas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos revigore para que logo mais estejamos juntos aqui reunidos na tua presença com o povo do Senhor para enaltecer o teu nome e receber a tua palavra em o nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.